Tava em live geral, ficou patife, vai ver a gameplay de Lords of the Fallen, que você vai pirar. Mano, fechei a live e vim direto. Ah, acho que vale dizer, eu não gostei tanto do outro jogo. Mas me disseram que desse aqui o bagulho vai ser doido. Ah, eu vi um trailer fazendo o visual, tava incrível. Mas de novo, eu não gostei do primeiro jogo. Tem muita gente que gosta, tá? Eu não gostei. Gosto, tá? Amiguinhos. Não sou os like. O visual do jogo, tá? The radiance of Mournstead withers. O trono dele tá... Ai, que aflição, velho. Eu tenho esse negócio de furar a mão, velho. Ai, dá mó nervoso, né? Caraca, tá bonito mesmo, hein? Caraca, tá bonito mesmo, hein? Nossa, vocês viram a magia de fogo? Nossa, amor, eu entendi. Olha essa trilha sonora. Ah, eu vou ter que cortar no vídeo. Nossa, tá tocando Fear of the Dark, mano. Eu tive que mudar a música na edição. Assiste, mano. Vai lá assistir o trailer, sério. Nossa, eu não fiz nada mesmo. Nossa, eu não fiz nada mesmo. Nossa Nossa, que trailer bom, bicho Tá com uma esquiva diferenciada no jogo Vocês viram que é um negócio que eles focam muito É uma esquiva longa, né O jogo ainda é bem lento, né Eu não sei porque eu não gostei do primeiro Nossa Nossa, o trailer é muito bom Mas é que a trilha sonora Os caras inteirão Fear of the Dark E o Fear of the Dark Caralho, é irado, é irado Apelaram, mano Ah, aqui, olha E o da higiene, de fato, parece ter uma extensão Nossa Bônus de skin já pra comprar Eu acho que é sempre assim, né Cara, maluquice, hein Pior que tá irado mesmo Beleza, eu entendi O pessoal também falou Nossa, a música pega muito, cara Eles acertaram muito no trilha sonora do jogo A esquiva claramente é um grande foco aí Deu uma agilizada no jogo Arremesa de arma Não sei Eu nem terminei o primeiro Porque, mano, ele me perdeu muito rápido Eu lembro de não ter gostado mesmo do jogo É... Muita gente não gostou E teve uma galera que gostou também, né Enfim Vamos ver Às vezes é nesse aí que a gente joga Não manjo nada da lore, do universo Nada de nada de nada Mas, mano, o trailer é animal Cê é louco Os caras apelaram Eu jogava tibia ouvindo essa música Então, assim Deu aquela acendida na chama, né, velho Cê é louco O bagulho foi rock'n'roll demais Caraca, maluquice Eu vou tentar tirar o som Eu coloquei provavelmente alguma outra musiquinha de rock Mas não tem como, tá? Tocou Iron, porra Difícil Deixa o seu like se quiser mais Se inscreve aí pra mais conteúdo E, ó, tamo em live todo dia de manhã, tá? Ainda bem que eu não vi isso em live aqui Se derrubar a live essa música aqui Não tem como, não É... É nóis Me comenta aí o que vocês acharam Aliás, melhor ainda Me comenta se você gostou do primeiro Comenta aí Quero saber de quem me segue Bão, viu?